Pessoal, eu vou mostrar as galinhas, o local das galinhas mais antigas. Elas estão muito misturadas, tem as mais novas, tem as mais velhas. Então, aqui eu vou mostrar onde fica as mais acioneiras, as acioneiras que chegaram aqui. Sim, isso é... algumas já foram descartadas, né? Mas tem muitos ainda que estão por aqui ainda. São essas vermelhas e essas brancas aqui. Pode notar, pode ver que elas são... Elas têm a aparência mais velhas mesmo. Porém, elas estão em um período bom de postura, estão dando uma faixa de 85% a 90% de postura. Apesar de estar com a idade avançada. Por isso, elas não são descartadas. Olha que são galinhas, tudo com muita saúde. Come muito verde, né? Muito capim, mas muita ração, muito de boa qualidade. Por isso, a gente fica com pena no destaque. Olha que galo bonito está ali, ó. Esse galo não podia estar aqui junto, não. Por isso que eu estou tentando fazer lá do outro lado, separar eles. Só para botar como matriz, junto com algumas galinhas. Olha. E elas estão aqui dentro só para mariscar. É só para comer. Vem aqui, come. Sai para mariscar e come lá o que elas acham. Aqui é a primeira parte que eu fiz primeiro. Tem que estar até mais caprichado um pouquinho. E para baixo, fui emendando depois. Vai ser para ir botando e colocando mais. Vamos ver como é que foi a postura hoje. Se botaram o ovo aqui ou se já foi tirado. Não, estão aqui. Os ovos estão tudo aqui ainda. Ali tem mais ovo vermelho. Olha só. Está meio escuro. Deixa eu ver se eu consigo acender aqui. Cranear. Aqui, ó. Olha só. Maravilha. Olha só. Tem o ovo vermelho aqui. Nenhuma das brancas estão pondo aqui, não. Parece. É. Está vendo, gente? Galera, isso aí é a nossa produçãozinha de ovos aqui. Eu acredito que meu filho já andou tirando alguns. Que elas vêm, põem e vão mariscar. Sai. Mas são tudo por aqui, hein? Tem bastante aqui ainda. Então... Sistema assim de água para não bagunçar. Lá tem um ovo, né? Mas para eu tirar aquele ovo lá, aquele galo bate tanto, briga tanto que faz medo. Muito bravo. Tem de entrar lá, tem de entrar com a roupa boa, porque senão o filho vem todinho. Não sei como é que sai um bicho tão bravo igual aquele. Tanto que é que eu vou separar ele também com algumas galinhas para tirar a raça dele. Daquele ali de cima e daquele daquele da branca lá de baixo. Aqui. O criador de galinha está vindo tudo misturado, mas eu só estou vendo o ovo vermelho, mais vermelhado ali. Puxa mais um galinho vermelho. Aqui é para um controle de luz, para ele ter energia na hora que eu preciso. Um time aí de luz. Aqui a água vem aqui. Quando a gente quer botar um remédio, a gente põe. Ela já beba. Mas é difícil, porque a galinha aqui é muito bem cuidada. Elas comem bem, mariscos, então é difícil ver uma galinha com um pobrinho meio triste aqui. Isso, galera. Quem gostou desse vídeo, deixe um joinha nele. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo com amigos e familiares. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.